Uma grande massa de ar polar promete entrar a partir de quarta-feira pela Argentina e Uruguai e ir subindo, tomando conta de boa parte do país. Nós vamos falar sobre tudo isso durante o vídeo. Mas antes do vídeo começar, eu quero te lembrar que essa semana estreia um quadro novo aqui no nosso canal, que é o quadro Planeta Selvagem, onde eu vou falar de botânica, zoologia, animais e vegetais, que é a minha área, eu sou biólogo, né, pessoal? O clima, a gente traz aqui como um dos pontos principais do nosso canal, mas a gente fala baseado nos meteorologistas, baseado nos sites de confiança, de credibilidade do nosso país. Então vamos ver aí o que está preparado para essa semana. Estamos falando em neve, a gente sabe que a possibilidade existe, mas neve é complicado, neve é um fenômeno que depende de vários fatores climáticos, e durante a semana a gente pode, baseado nos meteorologistas, falar dessa possibilidade, se realmente existe com muita consistência ou se vai ser muito difícil. Se tu quer te manter atualizado sobre tudo o que acontece no clima e na ciência, no Brasil e no mundo, já desce ali e te escreve no canal, e também ativa o sininho para te não perder nenhuma notificação de vídeos novos. Além disso, tu ajuda a divulgar esses assuntos de forma séria e sem sensacionalismo. Então tu está vendo aí, as cores azul fraco, azul forte ali, lilás, elas indicam um frio muito intenso, que depois nós vamos falar ali das temperaturas, né? E isso, quem está dizendo, são os principais institutos de meteorologia do país. E aí, o Climaterra de Santa Catarina divulgou hoje no seu Twitter essa manchete, e a gente está repassando isso para vocês, para todo mundo se prevenir aí para os próximos dias. Então, pessoal, eu vou passar agora a falar da previsão do INPE, de CEPTEC, que é um órgão aí de alta confiabilidade do nosso país na área de previsão. Bom, pessoal, então tu está vendo ali a massa de ar polar, isso na quarta-feira, entrando ali pelo Uruguai e pela Argentina e atingindo o Rio Grande do Sul. Isso na quarta-feira, já proporcionando aí uma queda muito grande nas temperaturas. Já na quinta-feira, olha onde essa massa vai estar. Ela avança ali para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, eu vou falar só do Brasil, né, pessoal? E já sul de São Paulo, Minas Gerais, já vão começando a ser afetadas na quinta-feira, tá? Então ela vai continuar sendo empurrada na direção norte do nosso país, e na sexta-feira, tu está vendo agora o mapa, ela já atinge por completo os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, né? Está vendo ali que até os estados do norte, até o sul do Amazonas e o Acre, já são atingidos por essa massa. Então é muito poderosa realmente essa inserção de ar polar. E aí no sábado, ela livrando praticamente apenas Amazonas e a região nordeste e Pará, né? Sendo que o Amazonas, a região sul dele já também é atingida por temperaturas muito baixas. E agora tu vai ver o gráfico da Windy, que mostra ali o verde, tu já está acostumado aqui no canal, a gente sempre fala, né? É temperatura aí de 10 para baixo, o azul já é temperatura de 5 até 0, e o azul bem clarinho, aquele quando aparecer, é temperatura abaixo de 0. Tu vai ver que tem uma grande extensão de ar, olha só, com temperaturas abaixo de 0, principalmente aqui no sul, né? E quais as chances de neve? A ocorrência de neve depende de vários fatores climáticos, como por exemplo a umidade, né? E o frio que tem que estar abaixo de 0. Existem as condições? Sim. Nós vamos falar isso nos vídeos durante a semana. Então tá, pessoal? Era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje para vocês. Se tu curtiu, não esquece aquele dedo. Dá-se um like, que ajuda muito o crescimento do canal. É claro que se a neve for confirmada, nós vamos subir a serra e tentar fazer uma live para transmitir para vocês. Mas isso tiver uma confirmação aí de praticamente 80%. A gente tá acompanhando todos os modelos. O último modelo que eu vi me decepcionou um pouco, diminuiu bastante a possibilidade, mas a gente sabe que isso muda. De 6 em 6 horas aí os modelos são trocados. A gente tá acompanhando também o Twitter aí, dos principais sites de meteorologia, para estar a par em tempo real de todas as notícias. Então, compartilha esse vídeo para todo mundo ficar atualizado e também poder se prevenir para essa frente fria. Mesmo não havendo neve, vai ter muito frio. E até o próximo vídeo. E aí E aí